E aí galera, chegamos para mais um Spoilers da Guerra com vocês, para trazer novidades dessa semana. Muito bem Mr. Cage, pode entrar o primeiro slide. Aê, os eventos dessa semana? Os eventos dessa semana é um log ganho, com as duas armas que já estão para dar o tchauzinho delas. Nossa, o cara vai dar um spoiler dentro do spoiler. Acontece. Esse aqui é o evento, depois vem os negócios. Acontece. Pô, é uma outra coisa. Beleza. Então, como vocês já podem ver aqui, no dia 24, a gente vai ter a Fabarm no log ganho, as armas são de geração de um dia, e depois no dia 25, temos a SCARA LPDW, certo? Essa oportunidade de pegar a TIVM, de pegar os desafios dela e matar pra caramba. Tudo que tiver lá. Agora, o Cage. Isso aí, o Spoiler. O Alexander, spoiler, anúncio do Spoiler. 20% desconto, a Warbox da Fabarm, Sate 8 Pro. Pra quem quer pegar os ativimates? Quem ainda não tem, é a chance de pegar agora. É, ela tá saindo, ela tá dando tchauzinho assim. Próximo Cage. A Warbox desse cara é imperdível. Agora é a chance final de vocês pegarem ela com descontinho ainda. Isso. Certo? Aí você aproveita, pega ela, pega a versão Gold, mata todo mundo, faz os caras chorar no TVB e assim. E ainda tá rolando o evento. Ou seja, vocês vão poder usar as duas armas, testando, evito logo e ganhe. E se você curtir, né? Porque pode ser que você nunca tenha utilizado ela antes. Aproveita o descontinho na área e cumpre o negócio. Beleza? Próximo, o Mr. Cage. Certo? Também tem desconto nas fitas da Eurocopa. Isso. Certo, o Mr. Barba Negra. Eu não sou mais o Barba Negra. Eu estou sem barba. Ah, tipo um babyface. Mas enfim. Certo. Todas as fitas entrarão com 50% de desconto pra você que gosta de algum país, Argentina talvez. Isso mesmo. E vou lembrar um detalhe importante aí, como a gente tá falando das vendas, dos eventos, essas coisas. Lembrem-se, está rolando 2X de XP, GP e PF no modo sobrevivência, especificamente na missão do assassinato. Também tá rolando no modo Storm e em todos os mapas do Coop. Isso mesmo. Certo? O 2X vai ficar até o dia 6 do 10. Não esqueça disso. Não esqueço. Beleza? Que a gente avisou isso lá no primeiro spoiler que a gente tá refazendo. A gente vai falar disso em todo spoiler. Beleza? Próximo cage? Isso aí. Nessa próxima sexta-feira agora que vai ser dia 23, tá ali ó, lá embaixo. 23 do 9. A gente vai ter mais, tipo, tá escrito 50 pins, cara. É isso mesmo que a gente vai ter? Isso. A gente vai ter 50 pins. A skin vai ser por 7 dias, esses pins, entendeu? Aí a Crysis Nanosuit Fuzileiro. Pra você sustentar aí. Isso aí. Mostra o seu cage. Certo? E agora vamos ter também um duelo especial. Esse aqui é... Certo. Vai ter evento envolvido para o vencedor. Vai ser a disputa entre o Snow com o Babyface aqui e o Lumos junto com o Zoldick. Ou seja, vamos lutar no Warface e vamos lutar no Comer Arms. Ou seja... Isso. A gente vai fazer uma gameplay em cada jogo. E assim, essa gameplay vai valer alguns eventos pra galera, independente de quem ganhar. Aí vocês vão ter que torcer pra duplinha, sabe? Ah, mas eu já vou falar que até no CA aqui... Você não joga bem nem no CA nem no Warface, entendi. Não, é o contrário. É isso, é isso e acabou, né? Galera, lembrando que isso aqui é um spoiler. As coisas até a quinta-feira de manutenção que vai ser. Qual é o dia da manutenção? A manutenção vai ser no dia 22 dessa semana, né? Isso, né? O horário da manutenção. O horário da manutenção ainda não está decidido. Certo, provavelmente eu acho que deve ser o quê? Das oito da manhã até as... É, então, o horário da manutenção normalmente dura das oito às treze horas. Mas assim, se a gente conseguir liberar antes pra vocês, a gente libera. É sempre assim. Precisamente. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem bem e até o próximo spoiler e isso daí. Mais alguma coisa aí? É só isso. Então é, tá falou, galera. Até mais.